E aí galera, a paisagem do nosso sertão, nesse clima gostoso, depois da chuva de ontem, o clima ainda tá, aquele clima de inverno por aqui E a vaqueira Marielle, chegou da escola e vai pegar o cavalinho dela O que que é? Porque já tem um, já tem um Ei Marielle, esse teu cavalinho aqui, como é que é o nome dele? Spirit É Spirit E o meu também, o meu é Spirit também Olha aí, a Marielle vai pegar, a Marielle, seu cavalo parece um pônei, né? O meu também é Spirit É um pônei? E o meu também é Spirit É, vaqueiro Adry, também é um Spirit Olha aí a vaqueira Marielle pegando o cavalo dela, porque ela vai dar uma voltinha Eu e ela, eu e Adry, quer dizer Marielle, seu cavalo tem uma selinha, tem? Tem E tem cabrito Isso deu quantos reais nesse cavalo, Marielle? Foi cem reais, foi? Foi cem reais Cem reais? É, foi com cabrito, né? Olha aí Foi um cabrito Tu trocou esse, uma cabrinha que tu tinha, um bodinho nesse cavalo, Marielle, foi? Foi Olha aí, rapaz E aí a Marielle sabe botar o cabrecho do cavalo, galera, olha aí, ó Ela vai dar o cabrechinho E é bem mansinho, Marielle, né? É, é mansinho Mansinho, né? Eu vou pegar o meu cavalo hoje Foi, né? E como é que é o nome do teu cavalo, Adry? Spirit Spirit, né? Sim Segura aqui, segura Segura aqui Segura Esse é o cavalo aí, falta a orelha, Marielle, falta? Tem, só Tem, mas tem um lado Igual do Shrek Só tem uma orelha, hein? Igual o Shrek É, Shrek Shrek, cavalo do teu vô, né? Deixa eu bater esse lado aqui pra mim Ele tá conseguindo, não Olha a altura da vaqueira, olha Agora sim, né, Marielle? Quem foi que fez esse cabrecho pra tu, Marielle? Quem foi? Ninguém não Comprou? Puxa Cuidado Tá bom Deixa eu puxar Olha, olha Olha, pessoal, o tamanho do cavalo dela aqui, olha O cavalo O nome desse cavalo aqui, Marielle É o meia quarta Não, Spirit Esse cavalo aqui dá meio quilo Parece um pônel, então A Marielle, olha A altura da Marielle é talvez 80 centímetros Olha o tamanho do cavalo Traz pra cá, traz Eu quero ajeitar aqui e tudo nisso Não é mesmo pra tu andar, não Olha, a Marielle Ajeitando o cavalo dela Olha Tá ficando reído Vai botar a sela, Marielle, também, é? Traz a sela lá, Marielle Bota aquele na sombra Olha, Adriana Traz lá a sela Pra botar aqui na sombra Porque o tempo tá abafado, viu, galera? O tempo tá abafado É o cavalo da Marielle, rapaz A Marielle vaqueira Traz uma sela maneira Porque senão o cavalo não aguenta não, viu? Deixa eu segurar Deixa eu segurar, rapaz Já vai, vou pegar a sela Aí a Marielle com a sela Botar a manta Botar a manta aqui no cavalinho da Marielle Olha se ele aguenta, né, Marielle? A sela Pode ajudar aqui a Marielle Ô, sela grande, viu? Marielle, a sela vem mais pra cá, né? Olha aí Pra sombra Deixa eu puxar pra baixo Deixa aí, coloca aí, ó Bota ali na sombra Mas o tempo tá quente, viu, Marielle? O tempo tá quente aqui no sertão Para aí o cavalinho, para Aê Vamos aqui, Marielle É assim que deixa ele parar, né? Segura aí, Adriana Vamos ver a Marielle fazendo aqui O que é isso aí, Marielle? Que bota por debaixo dos peitos do cavalo É chamado o quê? O que é chamado peitoral Peitoral, né? Pode passar por debaixo Olha, o sela tá caindo A vaqueira vai derrubar a sela Marielle vai mostrar aí como é que se bota o peitoral, Marielle Caiu coisa aqui O cavalo grande, né, Marielle? Marielle, é verdade que tu chorava por esse cavalo aí? Era? Era doido por esse cavalo, né? Teu pai pegou Chorava E aí trocou ele no cabrito No cabrito não, no bode No bode, né? Esse é o cavalo meia-quarta Tem que segurar aqui o peitoral Olha o tamanho do cavalo Esse cavalo onde chega a criançada que é montada, né, Marielle? Olha aqui É, agora tu vai cobrar um real pra montada, né, Marielle? Um real, uma moedinha Um real Pra poder pagar o cavalo Foi quantos reais o teu cavalo? Cem real Cem real só É, Adriana Foi barato ou foi caro esse cavalo da Marielle? Esse é o meu nó Que eu fiz quando eu era bebê, olha Ah, Adriana O teu nó, né? Aham Esse cavalo da Marielle Foi caro ou foi barato? E agora ele segura isso pra mim? Barato Segura pra tu, né, Marielle? Ah, Marielle aqui A Marielle aqui, ó A Marielle das cavalgadas, né, Marielle? Marielle, tu usa esse cavalo aqui? Ando nas cavalgadas, né? É, ando nas cavalgadas É, ando nas cavalgadas É, ando nas cavalgadas Qual é a próxima, Marielle? Tu vai? Eu também vou pegar o cavalgado Não comer o cavalo Tu vai pegar o cavalgado Aonde, Marielle? Olha esse leque Tô segurando, Marielle Tô segurando pra tu, vai Ela não tinha miúdo Ela não tinha miúdo, é? Aham Eu vou Não comer o cavalo Marielle, tu puxa qual vaqueira da família? Quem é o vaqueira que tu gosta mais da família? Você puxa boi? Puxa boi? Chorei Como é que é, Marielle? Não sei não Qual é a música que tu gosta de cantar nas vaquejadas, Marielle? Chorei Na vaquejada Chorei Quando tocou nessa música Chorei, chorei Chorei, chorei Caminha 5 da manhã O dia amanheceu Na vista tem cavalo correndo O letro de 10 a voo e ter zero Tô na vaquejada Mas da mente dela Ô, vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Saudade da minha morena Eu chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Outro cabrinho O que é que falta agora? Marielle aqui arreando o cavalo dela Deixa ela arrear o cavalo Deixa ela Que ela tem um cavalo Deixa ela Vai dar certo aí, Marielle, vai Esse não é aqui, Marielle Tem que puxar esse não é aqui Não é pra ser não aqui Esse não é, Marielle? Será que dá pra confiar e montar nesse cavalo Que a Marielle tá rindo, Adia? Dá pra confiar, dá? Dá Dá mesmo Dá É muito corajoso a pessoa montar no cavalo Que a Marielle ia rir aqui Deixa ela Deixa ela Não dá não, Marielle Aqui é muito curto Muito curto Ó Tem que puxar aqui Tá mal ajeitado Aqui Ó E até a manta Tem que ficar direitinho aqui no cavalo Olha aqui Esse bicho aqui Pense num cavalo grande Claro Marielle, as pegas de boi por aí Tu vai? Às vezes eu vou, né? Tu vai, né? Qual foi a última que tu foi, Marielle? Tô na... Onde tem a cara? Tem não O cavalo tá dormindo Lá no carrasco O cavalo tá dormindo Ele no carrasco, hein? Ah, não Ele fechou o olho É, Marielle Marielle E como é que é o cavalo em inglês? Horse Horse Olha o tamanho do cavalo dela O cavalo é grandão Olha o tamanho do cavalo dela Olha, pessoal Vamos... Então olha a cabecinha do cavalo, olha O cavalo mais famoso da região é o da Marielle A Marielle colocou o nome desse cavalo aqui Spirit É, Marielle Por que Marielle que é Spirit? O nome dele Por que? Que a Spirit lhe é veloz, né? Não, não Marielle, tu troca esse cavalo por um quilo de arroz? É de banho Uma bicicleta? Não Tu troca por uma moto? Não Troca por um carro? Não Troca por nada? Não É de banho do cavalo? É de banho do cavalo do cavalo do cavalo? Não Seja só na mão do cavalo do cavalo do cavalo do cavalo do cavalo do cavalo? Obrigado.